Música Me faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Como um cinderela eu vivi Ao seu lado um momento de amor tão lindo A distância só faz me machucar Pra ter você quero de novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Oh baby Anda Partido DJ Hamilton Solte o jeito de parar Eu vou te darae Eu vou te dizer